MÚSICA Vamos lá galera, mais um vídeo aqui de The Witcher 3, DLC Bloodwine, missão secundária, retrato do bruxo quando idoso. O nome é Geralt, o que posso fazer por você? Este cabelo, esta cicatriz, este olhar, é tudo perfeito. Tem algo que você de fato quer de mim, ou você só vai continuar discursando sobre meus atributos? Eu admiro o bom senhor. Admiro e desejo tal ameaça no olhar. Se o seu objetivo é se encontrar comigo à noite, sinto dizer que está perdendo seu tempo. À noite? Impossível. Eu precisarei da luz amena do encadecer neste retrato. Retrato? Exato! O seu! Em face, tamanho real, com a melhor paisagem de Toussaint. Como foi? Pose para mim! Eu suplico! Naturalmente, pagarei os honorários devidos pelo seu serviço de modelo. Não vejo por que não, desde que não demore muito. Não demorará. Não se preocupe. Só temos uma pequena jornada antes das colinas próximas da cidade. Uma paisagem perfeita para perfeitamente enquadrar sua fisionomia. Vamos, então. Só preciso buscar meu cavalete e tintas no meu ateliê. Vamos nos encontrar ao meio-dia, no Portão do Oeste, perto do palácio. De lá, jornada de areia das jovens. Vida longa doquesa Ana Henrietta! Estou aqui. Vamos! Teremos chegar a tempo de aproveitar a melhor luz do dia. Capituraremos o charo escuro. Tão glorioso. Vamos. As coisas que faço pela arte. Melhor cavalgar com os avelar. Chegaremos mais rápido e menos fatigados. Uma obra minha. Pomba sobre a charneta. Está pendurada no palácio do caô. Uma coca-triz que a bati também. Foi empalhada. Talvez até com charneta. Eu já tive um pincel de penas de coca-triz. Melhor artefato para pintura apenas. Pena que o perdi. Meu gato é feliz, soubeu com ele. Por que um gato iria querer um pincel? Para pintar, é claro. E não era um pincel bom. Fantástico, como eu disse. E fantasticamente. Espera. Você tem um gato que pinta? Se é que pode se chamar de pintura. Ele só copia obras superiores e porcamente. Seu gato. Sim. Pierre Auguste, posta cheiroir. Normal que não tenha ouvido falar dele. Ele é um picareta de segunda. E um ladrão. Vamos continuar a pé. Senhoras. Senhoras. Senhores. Meus lortes. Me desculpem por ser direto. Mas vocês por acaso viram um conjunto de tintas e pincéis por pé? Eugênio, acredito que este camponês quer algo de nós. Minhas tintas? Meus pincéis? Eu os tinha preparado. Estava tudo aqui. Não vimos ferramentas por aqui, meu bom homem. Garanto a você. Algum problema? Sim. Um imenso. Não posso pintar sem minhas... Tintas. Estou arruinado. A não ser... Você faria a gente vez de procurar por elas? Por acaso não trouxe outro jogo de tintas? E... Nada que dê pra usar no lugar? Meu chapéu! Quer me ver rabiscando com um carvão feito um animal? Ai, droga. Tem certeza de que deixou elas aqui? Sim. Bem aqui. Eu preparei tudo. Tirei, ordenei e organizei. Pode ter caído ladeira abaixo ou algo assim. Certo. Vou dar uma olhada. Acho que é a vida que imita a arte. E não o contrário. Certíssimo você, Fingal. O Barão de Cordelli, por exemplo. Tinta derramada. Fede a absurdos de água raça. E agora ele começou a cortejar a própria prima. Pegadas pouco claras. Há manchas de tinta aqui também. Pegadas pouco claras. Quantos? Há manchas de tinta aqui também. Neckaz? Parece que lhes levavam. Um contêiner vazio. Inútil para o pintor. Tintas. Não parecem estragadas. O pintor ainda deve poder usar. Pinturas de caverna. Este parece um Necker. Essa mancha enorme aqui é... um troll? Neckers retratando uma vitória sobre trolls? Será isso possível? Propaganda Necker? Tinta. Tinta. Vamos lá. Achei suas coisas. Esplêndido! Onde estavam? E... Isso é tudo o que achou? Você devia ter ficado com elas, não ter deixado por aí. Seguiu os rastros de tinta até um covil de Neckers. Parece que as criaturas levaram suas coisas. Usaram para pintar um fresco em uma das paredes da caverna. Parecia uma... cena de batalha. Impossível! É só tinta jogada por brutos em uma parede. Sem potência. Em todo caso, ainda bem que é show as cores básicas. Vamos? Esperando aqui, eles têm um lugar melhor. De verdade, só posso falar através das minhas perguntas. Tivemos uma sorte fantástica com o clima. A luz está perfeita. Absolutamente perfeita. Pintar esta obra de arte levará muito tempo. Apenas seis horas. O sol não permitirá mais tempo do que isso. Ah, mas o tempo voará. Conversaremos. Trocaremos histórias. Melhor ainda, me deixe beber uma porção. O tempo vai voar em um estado de letargia. E não vai ser preciso trocar histórias. Não, 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 não. Sua expressão, sua postura deve ficar assim. Você precisa parecer vivo. Com fogo no olhar. Letargia está fora de cogitação. Vamos, pense sobre isso. Você poderia intitular a pintura de Um bruxo desmaiado na charneca. Que gracê, João. Um bruxo gracê, gente. Vai com calma. Este é o lugar? Sim. Olhe só a paisagem. Eles tiraram o fôlego. O plano de fundo perfeito para a nossa obra-prima. Hum, bonito, eu acho. Agora, você deve considerar bem a pose em que quer ser imortalizado. Certo, considerando. Tudo pronto. Podemos começar. Decidiu qual pose pretende adotar? Posso só ficar de pé, de espada em mãos? Esplêndido. Uma pose heróica, é claro. O valente herói, espada em riste. Pronto para avançar sobre... Bom, aquele salgueiro ali. Pintarei um grifo depois. Posso começar? Ou você prefere adotar outra pose? Ah, vai em frente. Agora, faça a gentileza de adotar o mesmo olhar que você me deu quando pedi para cooperar comigo. A carranca de um frioso carneiro selvagem e prestes a dar uma cabeçada. Sim, excelente. Fique assim. Não se mexa. Ah, isso vai demorar muito ainda. Não muito, não mesmo. Vamos ficar sem luz do sol em breve. Mantenha a cabeça parada, na mesma posição. Certo, vou tentar. E também tentarei me lembrar de nunca mais confiar em um pintor. Grifo? Sim, eu sei. Você vai pintar um depois. Deuses, um grifo! Corra, e se esconda. Querida mãezinha! Certo, e se esconda... Tchau, tchau. 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 Vamos lá agora finalizar a quest. Saudações. Saudações. Então, nossa pintura está satisfeito pelo seu agrado. Tchau. 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 Tchau.